Fala galera, aqui é o Vayne, estamos com mais um vídeo de Free Fire No vídeo de hoje tem muita novidade, mas vou lembrando aí pra você deixar o seu like Se você for novo, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, vamos pro vídeo Mostrar o que eu recebi aqui pra vocês da Garena Aqui o punho já chegou, né? O punho nocauteador Nossa, muito top esse punho, hein? É o que eu mais gosto Eu nunca tive ele, né? Mas acabei de receber ele e ele está aqui comigo, galera Pena que não tem código dele, infelizmente o código dele não teve dessa vez Senão eu distribuiria pra vocês, mas... Porque esse punho aqui é top demais, sério, o melhor, na minha opinião, né? Temos aqui a P90 Coelho Elétrico Que ela é bem bonitinha aí, daqui a pouco eu vou mostrar pra você Eu achei que ela não tinha efeito, né? Mas ela tem sim Tinha esquecido, eu ia falar pra vocês que ia ser de graça no vídeo anterior Mas aí eu esqueci que ela tem efeito sim Então se tem efeito, eles vão colocar em algum evento Além disso, ó, recebi também essa foice Foice encarnação Bonitinha aí a foice A Garena faz bastante foice, né? Uma mais diferente que a outra E tem essa aí Que eu acho que ela é conjunto com essa skin, se eu não me engano Que é o touro, alguma coisa... A encarnação, né? Do touro Acho que é alguma coisa assim o nome dessa skin Olha aí, galera, o efeito de touro É isso mesmo, encarnação do touro Aí tem um chifrinho aqui, ó Que legal o efeito do touro Tem um chifrinho aqui atrás De efeito, né? E o tourinho aqui É... Chifrando, né? Bem legalzinho aí, galera O que vocês acharam dessa skin Vou mostrar também o evento De onde ela vai estar chegando, tá? Pra vocês Sapato, calça E aqui a parte do peitoral Vamos ver se o peitoral é legal Ah, bem legal Parece que deixou o personagem mais forte, né? Ó Ó os músculos aqui O personagem Bem legal, hein? Então vamos coletar aí essas coisas novas Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu não mostrei Acho que o resto eu mostrei, né? Pra vocês Então Vamos lá E agora eu vou mostrar pra vocês Aonde vai estar vindo essas skins E quais eventos Bom, teremos vários eventos aí Então bora lá É... Eu não sei a data de todos, todos Mas... Quase todos, vai Eu tenho aí as datas Então vamos começar aí, galera A partir de quinta-feira, olha Quinta-feira Pelo menos de acordo com o calendário latã Vai estar chegando o conjunto Encarnação do touro Juntamente com a foice A foice vai estar lá junto Dentro do torre... Do torre não Do token royale Então lá dentro do token royale vai estar esse conjunto aí Juntamente com a foice No sábado, galera No servidor latã Dizendo que vai chegar aí A M1014 Dragão Esmeralda Como ela também vai estar vindo no servidor brasileiro Eu acredito que vai ser também no sábado Tá? Então Esse sábado aí M1014 Dragão Esmeralda Pra gente também Aí a gente olhando aqui no calendário latã Ainda tem uma outra recarga Uma recarga no caso Que é a recarga caixa E aí eu tava olhando aqui E aí eu tava olhando aqui, galera Parece que pra gente também vai ter essa recarga Só que essa recarga... É, é isso mesmo Na segunda-feira Dia 18 até o dia 22 Essa recarga vai ter Essa caixa de coelho, galera Essa caixa de coelho vai ter Algumas coisas aí Temáticas de Páscoa Se eu tiver depois essa caixa Eu mostro pra vocês Mas ela já tá chegando aí, ó Segunda-feira Ela já tá aí pra gente Bom, aí agora tem outras coisas Eu não vou mostrar aqui pra vocês Tudo certinho, né? Tudo em ordem Mas olha aí Temos a P90 Coelho elétrico, né? Que eu mostrei agora pra vocês Ela vai chegar dia 20 Dia 20, ó É quarta-feira, galera Quarta-feira vai tá chegando aí Essa P90 do... Como que é o nome mesmo? Do coelho elétrico, né? Aí também temos aí Asas de Pegasus, né? Que é aquela... Aquela Asa Delta Que ela já voltou várias vezes Aqui pra gente Ela vai tá voltando de novo Não sabemos a data ainda E ainda, galera Vai ter a animação também A animação de MVP Voando a cavalo Não tô gostando disso Que a Garena tá fazendo Eles tão separando A Asa Delta Da animação de MVP Sempre foi assim antes, né? Antes era A Asa Delta Junto com a animação E não em eventos separados Acho que a Garena Deveria mudar isso, hein? Deveria continuar Trazendo junto Mas, enfim Se eles escolheram fazer isso Aí a gente tem também Aqui, ó Dia 23, galera Dia 23 Deixa eu ver aqui certinho Pra vocês Vai ser sábado Vai tá chegando Essa panela aí Como recarga Também da temática aí De Páscoa Do Coelhão Azul Falando em Coelhão, galera Teremos algumas skins de coelho Vindo também Nesse mês de Março Já confirmadas Vou começar pela skin nova Essa skin nova aí Que está na tela Pra vocês É da Páscoa Desse ano Ela é unissex Inclusive Acho que já até mostrei Pra vocês Tem efeitos aí Na cabeça Do personagem Então é meio que Um coelho mais Cibernético, né Um coelho diferente aí O que vocês acharam? Não é das melhores skins aí De Páscoa Que já fizeram Mas não tá ruim Temos também Essa outra aqui De coelho Que é meio que Um coelho humanoide, né Olha aqui Como ele é bem É bem diferente Aí veio ano passado, né E agora vai tá voltando Em web-evento Provavelmente E aí a gente também Tem esse coelhão Também confirmado Esse mês pra gente O coelhão vermelho A Garena mandou Pros influenciadores Também o coelhão azul Então provavelmente Os dois estarão No mesmo evento Ou quem sabe Como eu falei pra vocês Os quatro, né Que tem mais Outras skins de coelhão Então pode ser Que os outros Todos aí Venham juntos Mas e aí O que vocês acharam? Agora só pra eu Complementar aqui pra vocês Eu entrei lá no site Do servidor avançado E sim As inscrições Já estão abertas Provavelmente O servidor brasileiro Vai divulgar as inscrições Amanhã Sexta-feira Porque, ó O servidor avançado Ele vai chegar Dia 22 Dia 22 É daqui Oito dias Então amanhã Vai faltar Sete dias Certinho E aí talvez A Garena vai divulgar As inscrições Do servidor brasileiro Mas caso você Queira fazer agora Tá disponível É só você entrar lá Com uma conta sua Que tem que estar conectada No Free Fire Do Facebook Ou do Google E aí depois É só colocar um e-mail E pronto, galera Tá feito Sua inscrição Pro servidor avançado E depois é só esperar O código Pra você entrar No servidor avançado E pronto É só baixar No dia 22 E jogar Muito fácil, né? Vou avisando vocês aí Se eu Provavelmente Nos próximos dias Já vai ter alguma novidade Da atualização Quem sabe Alguma skin E aí eu já mostro Pra vocês Mas esse daqui Foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino Pra não perder Mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau